Uma educação de qualidade nos primeiros anos de vida reflete no bem-estar, na aprendizagem, no desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Investir na primeira infância constitui um mecanismo poderoso para reduzir as desigualdades, promovendo um alto retorno social e econômico. E foi por isso que a OI desenvolveu o projeto Primeiros Anos. Nessa iniciativa, nós vamos conduzir uma grande pesquisa em todo o território nacional para investigar quais são as práticas exitosas nas cinco regiões brasileiras, identificando preditores dessas práticas. Ao longo dos dois últimos dias, estivemos juntos num seminário de pesquisa com mais de 20 especialistas da educação infantil de todo o Brasil, debatendo práticas que promovem a equidade e o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos. Para saber mais sobre o projeto Primeiros Anos, eu os convido a nos acompanhar na nossa página e nas redes sociais da OI. Primeiros Anos